Fala aí gente, vamos começar mais um vídeo bosta aqui no canal que eu aqui me odeia né, que é o DT né E vamos ver Hulk vs Hank, que estudou Stormy, primeiro da aqui é o player, ó, o Hulk né, caminhando, socorrendo, assiste, ó, retardadinho né, que maluco, que maluquinha da Lívia E o Hulk deu muito retardado Meu Deus, o Hulk vai vencer Vamos ver o Hulk, é uma cabufada Como se ele joga carros, eu nem tenho mão E só tem pato assim Ó Meu Deus Ó, viu o que o Hulk fez Meu Deus O Hulk, o Hulk tem uma patata no link Meu Deus, ele deu de cabeçada com o carro Meu Deus, ele deu uma cabeçada no que o Hulk fez Meu Deus Eu tô aqui em você Meu Deus, o Hulk tá pegado Cuidado do Hulk, o Hulk é uma patada do Hulk Meu Deus Que leu tudo isso Ai meu Deus O Hulk tá morrendo A J Jelly Vai, é melhor Ai melhor ita É verdade que o rosto é a sua primeira vez. Cadê o rosto? O rosto é a sua volta. O rosto precisa aparecer. A rosto está Lá na frente do rosto. Meu Deus, o rosto está quase morrendo. Tá quase morrendo. um carro atropelou um rex porque virou um touro por isso fez assim no rosto o rosto vai desistir eu vou tomar o rex coitado do rex tá sofrendo bom o está melhor ó o rosto que desculpe o rosto tadinha do rex meu deus levou como tirotei o ruski ó o rosto que né merda o que vai tomar merda merda coitado do Hulk meu deus ele segurou o Hulk com a pata o reiki eu acho que o reiki meio que atropou o Hulk ai meu deus vem retardado vai retardadíssimo foi que retardado uuuu ah fique quieto não é você que esta guardando esse video ai nem esse video esse não é seu meu deus vai matar o rei eu morri tem o bizarro que eu morro obrigado meu deus a deus que foi muito bom meu pai atrapalhou obrigado esse foi o vídeo tchau Tchau.